Vamos falar dos números do Rafa lá no streaming, o cara é campeão. Quarto lugar entre os autores com maior rendimento no E-Card. Eita! Em 2019! Quer dizer que a conta tá cheia, DiMadeu? Você tá rico! Já esteve. Aí vem pandemia, muito tempo sem trabalhar. Você foi o quarto maior, é isso? De arrecadação de E-Card, é isso, DiMadeu? Quarto lugar entre os autores com maior rendimento. Quem que é o primeiro? Ah, deve ser o Bruno, não, Calimã. O Bruno Cali, seu amigo? Meu amigo. O Roberto Carlos também configurava nessa lista aí, não? Bastante, muitos anos. O Roberto Carlos, com muitos anos. O Victor, acho que do Victor Liel também. O Victor também, o Sorocaba também, cara. Caramba! E mais de 90 milhões de views no YouTube. Agora a gente tá com, no nosso canal, passou de 340, se não me engano. Como é que tá seu canal lá no YouTube, Rafa? Rafa Torres, com dois Fs. Então, galera, que quiser acompanhar a tua vida, os lançamentos, corre lá no YouTube, né? É, a gente tá com 340 milhões de views no canal. É, esse aqui é da última de 2020 e 2019, esse aqui que a gente pegou aqui. Então, a gente já conseguiu crescer bastante. Caramba, pra caramba! 340 no YouTube. Spotify, acho que tá batendo 100 milhões de streams também, caramba. Nossa Senhora! Bastante, gente. E primeiro lugar nas rádios também, né? Não, Libera Ela 2020 foi primeiro lugar. Primeiro lugar, a vida é um rio também. É, e a Moça do Caixa também. Toca aqui e a galera pira, né? Manda mensagem. A Moça do Caixa foi a nona música mais tocada do ano passado no Brasil, nas rádios brasileiras. Nossa!